Olá, boa tarde. E o primeiro dia do ano já começou deixando o consumidor preocupado com o bolso. É que foi autorizado o aumento no preço dos combustíveis. Isso porque a tabela do preço base do Imposto sobre Circulação de Mercadorias teve reajustes. Mas, por enquanto, ainda é possível encontrar o produto nos postos com valores antigos. O preço base para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias do óleo diesel vai saltar de R$ 3,24 para R$ 3,32. O diesel S10 vai de R$ 3,32 para R$ 3,50. Não, não estou sabendo. Não, não sabia não. Aumento? Não. É uma vergonha, né? É muito feio o que está acontecendo no nosso Brasil, né? Você trabalha, trabalha e faz para gasolina e mal para comer. Deus livre. Em um período de 30 dias, esta é a terceira atualização do preço médio ponderado ao consumidor final, que é a tabela de preços dos combustíveis que serve de base para a arrecadação do ICMS. O ajuste no preço do óleo diesel impacta diretamente no frete, o que vai acarretar numa elevação nos preços dos demais combustíveis. O preço base da gasolina se mantém a R$ 3,68. Mas como o transporte dela é feito por caminhões, o valor também deve subir. O mesmo acontece com o etanol. Em cinco anos, o álcool teve salto de 43,54%, conforme a Agência Nacional do Petróleo. Em 2010, era possível pagar R$ 1,59 o litro nas bombas. No ano passado, chegou até R$ 3. Inclusive, em 2015, a maior alta registrada foi dele, quase 34% entre janeiro e dezembro. A gasolina e o diesel sofreram altas constantes ao longo do ano, diante autorizações do governo federal. A gasolina aumentou 19,8% e o óleo diesel, mais de 15%. Nos postos de combustíveis, os preços ainda não foram reajustados na manhã desta sexta-feira. Mas logo, logo, os motoristas vão ver um valor mais salgado nas bombas. Presente para nós, né? Brincadeira, mas é assim mesmo, vai fazer o quê, né? Tudo está subindo e o salário fica sempre naquela mesma, né? E se sobe o salário, sobe tudo, não resolve nada. E a situação para a gente vai empurrando com a barriga, né? Fazer o quê? E vai ficando difícil manter um carro? Vai ficando, né? Com certeza, né? Só vai aumentando tudo. E vai ficando difícil.